Música São José dos Campos vai ganhar mais um reforço na batalha contra a Covid-19 com a construção de um hospital de retaguarda na região leste da cidade. A nova estrutura será construída em um espaço de pouco mais de 1.500 metros quadrados na área do teatrão e terá 40 novos leitos de pronto-socorro que vão ajudar a criar entre 50 e 60 novas vagas no hospital municipal para cuidados de pacientes em tratamento do novo coronavírus. A obra terá custo estimado de R$ 12,9 milhões com recursos públicos e privados. Na cerimônia de apresentação do novo Centro de Saúde do município estiveram presentes o vereador Robertinho da Padaria, presidente do Legislativo e os parlamentares Calazans Camargo, Ciborgue, Dilermando Diedi Alvarenga, Doutor Elton, José Dimas, Juvenil Silvério, Maninho 100%, Marcão da Academia, Roberto do Eleven e Sérgio Camargo. A concepção da obra é da empresa Brasil ao Cubo, que vai utilizar chassis estruturais de aço que receberão paredes, teto, piso, instalações elétricas, hidráulicas e tubulações de ar comprimido. O prazo para entrega é de 45 dias. A ideia da Brasil ao Cubo foi levar toda a obra que antes acontecia em canteiros de obra para dentro de uma fábrica. Quando a gente faz isso, a gente precisa entender que precisa transportar ela. É como se pegasse um grande bolo, fatiar em fatias menores, transportar, depois fazer acoplagem e por meio do sistema Plug & Play BR-13, que é um sistema de acoplagem de módulos, onde acopla água, elétron, esgoto, rede, tudo funciona de maneira instantânea, a obra se dá no local, sendo que é uma obra off-site, ela não acontece no canteiro de obras. A empresa responsável pela obra já construiu hospitais anexos em São Paulo, Porto Alegre e ainda está planejando outra em Brasília. Para o responsável da empresa, a unidade de São José é a mais complexa. Essa obra tem uma particularidade, principalmente pelo fato de os outros hospitais que a gente fez serem anexos de algo que já existia, este não. Este vai ser um projeto que vai nascer completamente fora, sem o anexo de um hospital. Então tem toda a particularidade técnica, envolve a questão de gás, que tem que nascer tudo do zero, toda a questão de compatibilização de todos os projetos, precisa fazer para algo que fique sozinho, não interligado a um hospital. Então essa diferença realmente vai ser um grande desafio para nós, mas eu tenho certeza que vamos executar com maestria aí. O secretário de Saúde, Danilo Stanzani, contou que fez uma visita à unidade, construída em São Paulo, para testar a qualidade da construção e dar o aval para a obra ser realizada também em São José. A primeira vista, quando eu ouvi falar que era modular, eu imaginei os containers que eu vi no estado do Rio de Janeiro. Realmente precário, nunca me interessei por aquilo para trazer para São José. Mas aí fui lá conhecer, o prefeito pediu para eu ir lá conhecer, fui eu e o doutor Maganha do Hospital Municipal e foi realmente isso que eu fiz. Eu bati o pé no piso para ver se o piso era firme, né? Dei uns socos na parede para ver se a parede era firme, aguentaria o dia a dia de um hospital. E realmente não tem o que tirar, muito pelo contrário. É muito melhor do que algumas obras que nós contratamos com terceiros. A qualidade da maçaneta, do vaso sanitário, da luminária, realmente foi feito com um carinho impressionante. Faz uma diferença, a população vai perceber essa qualidade aí dessa estrutura. A intenção é que a unidade continue funcionando após o período de pandemia do novo coronavírus, sendo gerenciada pela SPDM, Associação Paulista para Desenvolvimento da Medicina, que já é responsável pelo Hospital Municipal. O setor de pronto-socorro hoje, que funciona dentro do Hospital Municipal e no Lucimontoro, para a pediatria, iria esse setor para esse Hospital de Retaguarda, que passaria a ser o pronto-socorro do Hospital Municipal. E essas áreas nós destinaríamos para outras áreas que a gente ainda está em estudo. Os vereadores que estiveram na apresentação do projeto aprovaram a obra do Hospital de Retaguarda e destacaram a importância de ter uma nova unidade de saúde na cidade durante a pandemia de Covid-19. Importantíssimo, não só com relação ao atendimento ao Covid-19, que é o momento da pandemia que estamos passando, que isso vai ajudar muito nesse momento difícil, mas esse legado que vai ficar para a cidade. Não é simplesmente um hospital de campanha que está sendo construído. É uma nova UPA, aqui perto do Hospital Municipal, que acaba sendo um braço do Hospital Municipal, ajudando então no atendimento no dia a dia. Não é uma obra passageira, mas uma obra definitiva e que poderá, inclusive, pela sua inovação, pela tecnologia, pelo método que está sendo implantado, abrir portas para novas ações da nossa cidade, para que a gente possa sempre atender a todas as pessoas da área da saúde e nunca deixando alguém para trás. Isso é muito importante porque é um dinheiro investido, que vai permanecer na nossa cidade, diferente de um hospital de campanha, que após a pandemia ele é desmontado e volta a ser um espaço vazio. O Poder Público, junto com o Poder Privado, a iniciativa privada, investindo também, trazendo realmente uma estrutura muito boa, muito forte da saúde e local que vai ficar para o depois da pandemia. E vai ficar para uma inovação para a cidade. Então, assim, ajuda muito a saúde, ajuda no combate ao coronavírus, ajuda a saúde no nosso município, não só para agora, mas sim para o futuro de São José dos Campos. Legenda Adriana Zanotto